Mano, não vai dar nem pra mexer, velho. Quebrada a carretilha. Passou. Cortou. Olha lá, voltou, voltou, voltou. Carretilhou! Vai, gente. Fala pra galera, você cortou quantos? Tem 4. Tem que descansar. Aqui no Robru não pede música, tem que descansar. Calma aí. Calma aí. Calma aí, rapaziadinha. Mais um vídeozão. E lógico, não podia deixar de levar uma nave de 1 em 30, igrejão. E hoje o festival vai ser no Jardim Robru, rapaziada. E Jardim Robru, vocês já sabem, é na viseira pra todo lado. E meu relão da hora, xizão. Então merece aquele likezão. E vocês que é novo, seja muito bem-vindo no meu, no nosso canal aqui no YouTube. E já se inscreva, rapaziadinha. Não custa nada. E ativa o sininho pra não perder nenhum festivalzão. Se é que vocês amam o mundo do Pipa, tá no lugar certo no nosso dia a dia. E não podia deixar de iniciar aquele dia com aquele cafezão gostoso. Somente louvar e agradecer a Deus pela oportunidade, rapaziada. Seis horas da matina. Hummm. Cafezão delicioso. E comenta aí, rapaziada, de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. E Jardim Robru hoje, hein. Como eu falei aí. Aniversário do Maicão. Então já estou quase chegando. E bora pro vídeo. Ventinho bom hoje, hein. Subiu um E30. Do jeito que vocês gostam com aquela rabiolona. Certo? Deus abençoe. E bora que eu já estou chegando. Seis da matina. Jardim Robru. E bora tá casável. Cheguei, cheguei. Robru. Deixa eu falar uma coisa, velho. Onde eu vou sentar, velho? É sinal que dá bom, né, filho? É sinal que dá bom, hein, mano. Tá cortando muito a incertura. Nossa. Olha como já tá aqui no Robru, mano. Tá só louco. Ó, louco. Já começou. Olha isso, mano. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Vamos ver já, já. Ó, não vai dar nem tempo pra mostrar os caras. Olha os relão, ó, já. Olha os relão, cara. Será o passado. Será o passado. Quer bambu, bambu será o passado. Ó lá. Começou, hein, mano. Robru é... Robru é... Robru é Robru, né, pai? Não tem jeito, velho. Nossa, o que é aquilo foguete passando ali? De quem que é? Eita. Olha o foguete Agora vai Nossa senhora Olha lá, vim direitou Olha isso, velho Vamos ver o selão já, rapaziada É muito, mano Olha lá, desceu Ih, correu Um ali já foi pendurado Olha lá, um ali já foi pendurado Olha o vermelho Olha lá, o vermelho lá Olha lá, descendo, tem que ano Foi Ô, louco Meu Deus O outro foi lá de cima Caraca Já começou Loucura Jardim Robru, mano Nossa, olha lá Olha aqui, ó Lado direito aqui, rapaziada Robru é Robru, mano Olha lá, foi Não, achei que o cara já ia virar ali, ó Será que vai fazer isso? Surpreender o outro? Será que vai ou não? Nossa, o preto lá, rapaziada Já pararia aqui pra trás Aqui, ó Vai subir aqui, a esquerda Direito Ele vai carretilhar e vai subir ali, olha lá Vai subir nos picos aqui, ó Quer ver? Mano, o Jardim Robru já começou a dar aquele pico Olha lá, desceu, desceu os dois Putz, vem nos pios ali, mano Eita, lá o que vai Valeu, irmão, obrigado E boa lá É demais pra você todo mundo aí Vai embora que bora Meus parceiro E aí, como é que tá, nego? Boa Firme e forte? Aí sim, hein, mano Você é louco A minha câmera tá aí, ó Não consigo usar isso não O meu é Bom dia, feliz Maicão, meu irmãozão Feliz aniversário Obrigado, que Deus abençoe Que Deus abençoe, você é louco, mano Esse é o monstro que faz as naves aí Você representa, mano Parabéns Bora, mano Bora atacar o I-30, então? Bora, eu vou te ajudar Vamos que vamos E é isso Robru é Robru, né, mano? Já cheguei ali É referência, mano Eu nem consegui quase Quase nem consegui mostrar o aniversariante aqui, velho De tanto relo que tá tendo aqui, mano Da hora, hein, mano Da hora, vamos embora Bora, bora Vamos subir, então Bora, Willian Bora É, não, mas a gente vai subir Não vamos subir com esses caras, não, né, mano Vamos subir longe, né Passar todo, passar geral Passar o passarelo Olha lá, o mussarelo É o mussarelo Bora, bora, bora Bora atacar o I-30 Que o Robru tá on, mano Aniversário do Maicão O Maicão das naves gigantes O cara vai as naves Olha lá Ixi, já Olha o relo ali Outro, ó Mano, eu percebi que os caras da rua de baixo Tá correndo direto, hein, mano É, tem espaço, ó lá, mano Bora, bora 1,30 Tá gravando, Maicão? Tá Aí, ó Mano do céu Se diga na nave aí, ó 1,30, velho Na pressão, pai Na pressão Ó, aniversariante aí Aniversariante aí com nós aí Fui de boa, meu parceiro Fui de boa, meu parceiro Chegou atrasado, hein, aniversariante Mano, eu cortei três O outro 1,30 Que eu subi pela rabiola, velho Só subindo aqui, ó Olha o salve, Thiago Salve! Bora aí, Maicão Cortei três pela rabiola Subindo o outro 1,30 aqui, mano Foi bravo Você perdeu, velho Você perdeu Aí, hoje É 10 a 1 Que encheu o carro de DNA de cortar Opa, agora Rapidinho, cadê o pote? Eu vi o pote lá e... Vai ter que continuar Vamos embora, família Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, família Subiu o 1,30 aí, ó Felipe Greenberg, não toque Vamos embora Diretamente do Jardim Robru Thiago no toque aí da nave Então, bora Vai, Felipão, marcha Felipe, ali, ó Chega aí, chega aí, Maricão Bora, bora Bora, Mãe Bora Trava aí, pai Vai, vai, Pumbi Chega aí, Pumbi, aí, ó Vai 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 Olha o imprinto, ó Família Você tá com o Cirocíro aí, ô Felipe? Não, eu falei não, né Não, falando você Vamos lá. Vamos lá. Agora vai, né, amigo? Agora vai aqui, meu. E aí, orientalista? Chegou, professor? Já vai gravando direto aí que, mano... Já vai voar assim, vai baixar. Eu mesmo vou travar, velho. Deixa eu ir embora. Travar depois é ruim pra ele ir abaixar. Pressão total. Surreal. Já vai acompanhando direto aí, rapaziada. Vou isolar e já vai embora. Só lotado de pipa aí, rapaziada. Olha. Eu nem vou travar, mano. Olha isso. Olha isso. Olha. Muita pressão, filho. Olha isso. Tá tendo esse pipa lá. Tá lá de trás, mano, gente. Olha, amigo. Olha. É, os que tá vindo de lado aí, ó. O cara já jogando aqui, ó. Minha, velho. A rabiola sumiu no céu. Não dá pra ver a rabiola toda? Cortaram a rabiola, pai. Cortaram já, mano? Subiu, né? Não dá não, filho. Ele dá aquelas esticadas lá e já era, mano. Agora eu vou ter que isolar, rapaziada. Olha a pressão. Ui, pai, tô gravando. É louco, velho. É louco, cara. Tô com caiba. Mano do céu, velho. Será que a linha vai aguentar, né? A linha aguenta, pô. Cinco cabos? Não. Esse é a 4, velho. Fio 4? É doido, mano. Esse é a 4, velho. Nossa senhora. Não, do XK não, do XK não. Alguém vai ter que jogar, velho. Alguém vai ter que jogar logo nesse pipa aqui. Vai dar pra mexer, não. Vai quebrar. Ninguém vem, acessora. Vai, 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 vai. Joga a briga aí, velho. Não. Olha aqui, olha aqui. Grava aqui, grava aqui o barulho, mano. A linha tá fazendo serenata aí, mano. Tá, mano. É melhor nem desbicar, né, Niko? Se eu fizer... A linha já vai mandar já pra desbicar, deixar ele... Deixar nem a morda e já começar a desbicar ele já. Mano, é melhor os caras já virarem, velho. Tenta virar aí, tenta virar com ele aí, ó. Tenta virar aí, tenta virar com ele aí, ó. Tenta virar com ele aí, ó. Aí eu colher o jogo e ganhar, ó. Aí eu fico neguei aí. E se eu tá caindo? E se eu mirar nos caras tudo ali, o que que você acha, irmão? O XK é uma boa. É bom que eu sofre menos. É bom que eu sofre menos. Não precisa ficar ele. Não, mas eu vou passar. Vamos suco aí. Tá, é bom. Ele tá sem piso, ele tá difícil, né? É, né, cara? Eita, vai quebrar. quebrou que é fio quatro ó eu já vou jogar no cara lá ó ó tá gravando irmão lógico quebrado a carretilha cortou Estourou tudo! Fui gravar você, mano! Mano, não acredito! Ah! Ah, mano! Não acredito, velho! Mandou um nozinho, hein? Mandou, mas estourou depois de parado, velho! Eu falei que ia quebrar, velho! Bora! Bora subir mais um? Aquele corte é o de baixo e o de cima aqui é o dele. Esse é o dele, cortei esse de baixo. Mas põe um, hein, pai! Bora que não vai subir mais outro, família! Bora, 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 bora! Dez minutos de vídeo! Vai! Felipe! Bora! Felipe! Você deu sorte que eu não fechei a linha! Bora! Danzinho agora, adversariante! A pressão! Cadê o Serol? Cadê o Serol? Irmão! Aí o Danzinho! Outro adversariante, o Marcão! Danzinho! Massa! Ó o balão, o balão! É o tamanho da nave, mano! Esqueceu da bandeira, né? Tá indo, tá indo, tá indo a bandeira! Olha! Nossa, mano! Olha os caras! Olha o Renão lá atrás, olha! Nossa! Nossa, o cara lá atrás! Nossa! Olha os três ali, ó! Em cima do pião! Que loucura, mano! 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 Olha o caracanho aqui dentro! Eu acho que vai pegar, ó! Lá atrás, mano! Que loucura! Olha lá, virou! Olha a chicotada que ela não tem! Olha lá, olha! Virou, 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 virou! Vai cravar! Nossa senhora! Olha lá! Olha lá! Mandou lá em cima, mano! Milionário foi esse, hein! Márcio! Que loucura está instalando! Olha aí! Nossa! Olha só o cara ali, ó! Olha aí, mano! Só virando, ó! Ah! Olha aí! Olha o cara jogando ali, ó! Volta lá aqui embaixo! Vai levantar você, ô! Tem nem o que fazer, né! Mó! É rezar e ficar parado, pê! Vai suspender! Vai, vai, vai! Vai! De novo! Ai, foi! Meu Deus! Não tinha nem o que fazer, mano! É! Na visão, na foto! Macho! Muito grande! Cravado, mano! Vai pela vinha, vacilão, ó! Não passa por tanto, idiota! Olha o branquinho virando! Olha o branquinho virando! Bora! Bora! Tá gravando aí? Ah, tá! Aí, ó! Bambu no ar! Patrocínio aí do nosso irmãozão! Bambu no ar! Diretamente do Robru! Mais uma nave, hein! 1,15 agora, hein, mano! 1,15, hein, família! Vambora, hein, ó! Tá carimbado, hein! Olha! Um monstro! Vamos lá, vamos lá! Bora! Bora, família! Dá uma força! Bora, bora! Cinco quilômetros de rabiola, hein! Cinco quilômetros, hein! Cinco quilômetros de rabiola na ventania! Rabiola na água, lá! Molhando tudo pra pegar um pesto! Olha aí, cara! Isso daí vai ajudar o FIFA, viu! Olha lá, vamos jogar rabiola ali pra trás! Vamos meter, macho, mais um FIFA aí, ó! Olha o patrocinador ali, ó! Como tá ali, ó! Cortou 17,8 já, hein! 17! Só na linha dele tinha 7 pendurado! Olha lá! Vai subir agora, bambu no ar! Roca! Nossa! Boca a buqueta! Boa! Ah, rabiola! Volta, rabiola! Bora, Bruninho! Bora, Bruninho! Acho! Mano, até a laranja só, até a laranja! Bora, bambu! Bora, bambu! Bora, bambu! Vem pra trás, caviola! Dá pé na minha linha! Vai pra trás, vai pra trás dela! Vai pegar a elimina o gogó, mano! Vem de volta, cara! Vem lá, bambu! Vem lá, bambu! Vem lá, bambu! Vem lá, bambu! Tiago! Vem pra cá, Tiago! Vem pra cá, Tiago! Vem, Tiago! Vem pras, Tiago! Ae! Rapaziada! Vem, bambu! Vambora aí, ó! Bola na mão, ó! Mete ele dez! Nossa! Agora é boa! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Cadê a pontinha! Cadê a pontinha! Coraltinho! Melhor que o seu bensigênio! Mentira! um tchutch Passou aí! Passou! 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 Chantar contando eu vou estar murchando até umas horas Vai para cá Chantar no alto aí, família Cadê uma pula Vai vai! Agora vai O bichão trouxeram um refri pra nós ali, ó Pra não falar outro nome Cadê os filhos, viado? Cadê os filhos, viado? A perua Tá de bicarino, né Tá de bicarino Tá dançando na festa Cortei, aleluia Vocês perderam, mano Eu tava passando o poder aqui, ó O Maicão já passou fogo em um, velho Passei fogo em um, não deu nem tempo de gravar Olha a mão aqui, ó Tá cheio de toddy a mão, ó O cara já vai me suspender lá na outra rua, é isso? É isso E depois o cara quer suspender O que que não vai? Nós joga? É, serra ele, serra ele, sem dó Vambora Vambora, fi Vambora, fi Vambora, fi O Felipe que mandou, família. Vai, Juve! Olha os caras jogando. Deixa os caras jogarem aqui, vamos ver. Olha lá, olha lá! Olha o outro já jogando lá, passando minha raviola. Esse cara é louco, Felipe! Vai, vira, vira o Nishirantão! Vira! Virou o Nishirantão! Aêêêêê! Mano, parece que está descendo o cara. O cara virou Nishirant também, velho. Vai, Masha, Masha. Vamos para o próximo. Vamos lá, Robu, Maikão, André, Corote, Daniel, Gil. Olha o Ferra aí também. Da hora, mil graus. Cadê o Vambu no ar agora? Não é ele não, mano. É ele mesmo, ó. Curti em um, maior sorte. O que você patrocina ali, velho? Tá bonito indo embora, né, rapaziada? Comenta aí. Patrocina aí, ó. Bambu no ar, hein, mano? Caraca, tava longe, hein, mano? É louco. Tava longe, velho moço. É nóis, Maikão. Bora continuar, filho. Vambora, filho. Rapaziada. Não, coloca a coroa dele, coloca a coroa. Olha a situação do nosso Bambu no ar, Andrézão aí. Calma aí, fala pra galera, você cortou quantos? Tem quatro. Tem que descansar. Aqui no Robru não pede música, tem que descansar. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eita, mano. E esse é o presente. Ficeli, caralho. E esse é o presente quando cortar quatro. Ô, Maikão, e aí, mano? Seu adversário, o que tá acontecendo com esses caras aqui no Robru? É, mano. Ô, o meu tem que colar que é sucesso. É sucesso. Cortou quatro, tem direito a soneca. Sonequinha. Ô, e ganhou presente ali. Ô, Tiagão. Você vai de presente? É, meu. O presente dele sou eu. Ah. Masha, Masha. Bora continuar aí, rapaziada. Vai, pipa pro alto, pipa pro alto, cara. Pipa pro alto, pipa pro alto. Aê. Que o chicote tá estralando aqui, ó. Masha, mano. Olha aí, mano. Cadê as naves, mano? Robruzão estralando e os caras na René aqui. Eita! Carretilhada, fi. Foi três já, velho. Nossa, que bola. Nossa senhora, fi. Acabou com... Acabou com os pipa do cara, velho. Tá louco, mano. Caramba, Leino. Foi três já? Três já. No primeiro pipa, hein? No primeiro pipa. Ó. Ó. Mais um. Mais um. Você vai deitar ali. Cortou mais um. Vai deitar. Vai lá. Cortou mais um. Vai deitar. Olha o seu presente lá. O Thiagão, ó. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Cortou mais um. Tem direito a dormir aqui no Robruz. Ó lá. Voltou, voltou, voltou. Carretilhou. Vai deitar. Vai deitar. Quatro. Vai deitar. Quatro. Quatro. Vai deitar. Vai deitar. Trinca aí, ó. Trinca. Vai lá. Tá bom. Vai ter que lado eu... Enrola lá pra ele deitar. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Descansa aí. Mais um pro grupo aí. Quatro dentro. Já tá contratado. E não tô errando. Estourou. Já era. Já tá contratado. Mais um pro grupo aí. Não, mas... Você é louco. Ó, cortou. Ó, calma aí. É o presente aqui. Você quer o de presente, cachorro? Ó lá. Ei. Vai ali, caralho. É ele. É ele. Bate, rapaziada. Bora. Bora, bora. Bora. Resenha, hein, Micão. Bora, amigo. Da hora. Não pode faltar resenha, mano. Bora, macha! Depois do relão lá, o meu bruxo encode pra vói, ó. Meu parceirão Joseph. Aí Joseph, eu vou colocar isso aqui no canal do YouTube, hein, mano? Bora aqui, bora. Dá um talentão, bem sem cortar essa ajuda aí, ó. Com o café mais leve, vou ficar aqui, bora comer, que ainda eu vou chegar lá no restaurante com vocês, rapaziadinha. Vocês vão ver a nave que ainda vai subir aí, ó. Desde então, vou jogar de papel, hein, vou mirar o corte aqui, levando lá, vou almoçar a nave que vai subir. A manhã, hein, macha agora. Eu deveria tentar trabalhar aí, né? Agora é a hora do... Descansa um pouquinho, rapaziadinha, a gente estou fura, e de manhã, graças a Deus, vocês estão voltando o rosto. Já cortei o cabelo, você vira aí, já, meu, trabalha do maluco, agora tem uma melisadinha, vou parar pra correr agora, e se liga só, rapaziada. Calma aí que eu já vou mostrar um pipa aí, eu vou dar uns cornes de um pipão que vai subir aí, que ele tem que perguntar na mão pipa, meu irmãozão. Meu Deus, eu não tenho que ir aqui, sabe, aqui, mano, que eu tenho passos de ilusões lá, tem mais um monte de envelopado lá dentro. Tem, mano, um monte de pizza aqui da minha filhinha, ó, mais espipa aqui, tem mais espipa do Valtinho, tem esse turma de barroca, tem o lugar em chefeiro, ó lá, o Zezinho, meu, muita, 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 nada que tinha especial hoje, lá no robô ligão, hein, mano. Pode estar louco, subida dessa nave que vai subir, eu vou mostrar, eu vou mostrar bem, olha isso, então é loucura, mais do que eu tenho em casa, e algumas naves aí também, então, fora que fora, rapaziada, então, vou deixar esse vídeozão por aqui, eu estou na correria total, muita coisa para fazer, cansado, mas nunca perguntado, somente louvar, agradecer a Deus, um beijo no coração, que Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, e até o próximo, se preparem, que aquele pipa lá que eu quero, já vai subir logo, Deus abençoe. Amém.